Marcos levou os pneus velhos que tinha em casa para esta loja. A empresa dará o destino correto ao material. Eu acredito que cada um fazendo a sua parte vai beneficiar a vida do próximo. Não só por questões de segurança, mas por questões de carinho. Porque hoje em dia você vê tanta gente sofrendo, tanta dificuldade. Eu fiz somente o meu papel, pegar os pneus que estavam em casa sobrando e trazendo aqui para a rede de lojas e a pneus que vão dar a destinação correta. Desde 2011 a loja já encaminhou mais de um milhão de pneus para a reciclagem. Hoje a empresa adotou uma nova campanha de coleta de pneus usados. Desde o ano de 2011 demos a destinação ambientalmente correta para todos os pneus que entram na nossa empresa. Diante desta situação atual, de um problema grave, nós também abrimos hoje a porta da nossa empresa para que também, além dos nossos clientes deixarem os pneus que são trocados no nosso estabelecimento para que a gente continue dando essa destinação ambientalmente correta, também nós abrimos pontos de coleta nas nossas lojas. Todos os pneus são encaminhados para um depósito coberto e em seguida a empresa de reciclagem busca o material. O secretário da Saúde, João Gabardo, acompanhou o processo. Essa iniciativa é excelente e ela vai ter um grande impacto na diminuição dos criadores de mosquitos. Legenda Adriana Zanotto